Música E a boca fica em cima Desce, desce, maninha Sobe, sobe legal No beijo, desce, maninha Sobe, sobe legal Eu não sou do meu mercado ainda Eu não sou do meu mercado ainda Eu vejo o seu prazer A galera que sabe Algo por morar O daqueles que falam em você Desce, desce, maninha Esse povo gostoso Eu não sou do meu mercado ainda 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 A galera que sabe Algo por morar O daqueles que falam em você Eu não sou do meu mercado ainda O daqueles que falam em você Eu não sou do meu mercado ainda Eu não sou do meu mercado ainda Eu não sou do meu mercado ainda Eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo